Favinho, música que inclusive teve composição nossa, né? Exatamente, foi uma importante etapa e contamos com a participação de grandes artistas da nossa fé os cantores Davi Solano, Adriana Mello, Cristiane Mello e o saxofonista Caetano Salitre Vamos conferir então o resultado final desse clipe? Obrigado, Senhor, pela vida Obrigada, Senhor, pela proteção Um novo dia, uma nova manhã Estamos todos em duas mãos Quero dizer, Senhor, que sem o Teu amor Não temos nada, não somos ninguém Quero afirmar, Senhor, que só na oração Vivemos contigo e estamos unidos em Tuas mãos Quero dizer, Senhor, que sem o Teu amor Não temos nada, não somos ninguém Quero afirmar, Senhor, que só na oração Vivemos contigo e estamos unidos em Tuas mãos Vivemos contigo e estamos unidos em Tuas mãos Muito bom!